Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Itamar Eliezer do RealizaSseuSonho.com Eu quero passar uma dica para você, mas antes disso eu gostaria de agradecer a centenas de pessoas por ter enviado e-mail para mim essa semana. Pessoas me agradecendo pela oportunidade de estar tendo uma renda essa através da internet e outras pessoas me perguntando como eu faço para eu poder estar ganhando dinheiro trabalhando no conforto da minha casa. Esse ano de 2013 está completando em 5 anos que eu trabalho 100% pela internet. O ano passado eu estive envolvido em outros projetos também feitos online e graças a Deus com muito trabalho, com muita dedicação, eu consegui chegar a valores de 7 dígitos e com certeza esse ano agora não vai ser diferente. Essa semana como eu tenho recebido vários e-mails, pessoas me perguntando como eu ganho dinheiro é muito simples, para você ganhar dinheiro através da internet você precisa buscar informações. Quanto mais informação você buscar, mais perto do caminho do sucesso você vai poder estar chegando, ok? Porque hoje para você exercer um cargo de advogado, de médico, você precisa estudar. Tem pessoas que estudam aí 5 anos para chegar ao final de 5 anos, poder exercer sua profissão e poder começar a ganhar dinheiro. E tem pessoas que demoram aí anos e anos para poder estar tirando o seu investimento de uma faculdade. E o negócio da internet marketing também não é diferente, mas aqui tem uma grande diferença. Você tem um investimento baixo e você tem um alto retorno. E isso é incrível porque milhares de pessoas hoje ganham dinheiro através online. Pessoas nos Estados Unidos, pessoas ganhando milhões através do internet marketing, sistema de afiliados. Aqui no Brasil nós estamos ainda no mercado cru. Agora que tem pessoas começando a ganhar dinheiro, pessoas aqui no Brasil já chegaram a ganhar um milhão de reais trabalhando com sistema de afiliados. E agora vai ser uma ótima oportunidade de você poder começar a ganhar dinheiro através desse mercado. Mas antes disso você precisa buscar informações. Quanto mais informação você buscar, quanto mais você aprender, trabalhar de forma correta na internet, menos dinheiro você vai gastar e mais dinheiro você vai ganhar. Esse é o grande segredo do negócio. Então se você quer realmente ter uma renda extra através da internet, ou até mesmo você ter a sua própria independência financeira, você precisa buscar informações. Existem várias informações gratuitas, existem informações pagas, existe curso pago para você poder aprender passo a passo a como fazer o teu negócio a partir do zero pela internet. Então são muitos produtos digitais que você pode estar adquirindo e você começar a ter uma visão no internet marketing e começar a ganhar dinheiro já de imediato. Essa semana foi uma semana fantástica. E por que eu digo isso? Porque eu comprei um curso chamado Top Afiliado, que foi desenvolvido pela Cris e pelo Romualdo. Foi um curso que ensina passo a passo a você começar o negócio a partir do zero. Esse curso eu fiquei bastante curioso para eu saber qual era o conteúdo desse curso. E na verdade eu já vinha praticando esse método que eles fizeram aí no curso já há alguns anos. E foi com pequenos detalhes que eu não colocava em prática que fez a grande diferença para mim. Essa semana mesmo eu vim de dezenas e dezenas de cursos, tanto do Top Afiliado como outros cursos, por causa desse pequeno detalhe que ela passou, que eu coloquei em prática. Então é um curso fantástico para aquelas pessoas principalmente que não sabem nada, nada de internet. Então aproveita o momento de você poder estar adquirindo esse curso que ele chama Top Afiliado. Eu vou colocar o link aqui abaixo para você poder estar adquirindo esse curso. Assista o vídeo, o conceito do vídeo até o final, para você ver que realmente é um negócio fantástico para aquelas pessoas que principalmente querem ter uma renda extra ou até mesmo trabalhar 100% pela internet. Então fica essa dica, quanto mais informação você buscar na internet, mais perto do caminho do sucesso você vai poder estar chegando. Então se prepara porque está vindo uma novidade incrível para você. E no próximo vídeo eu vou estar passando essa novidade para você, que você vai ver que o negócio, principalmente aí o seu negócio, vai crescer na velocidade da luz. Ok? Então fica com Deus, tchau, tchau, até mais.